Eu gostei de fazer muito. Bom, eu já tenho um time muito bem. Eu gostei de fazer bastante. Eu gostei de ter muito tempo e ter muito qualidade, que eu gostei de fazer o time. Eu gostei de fazer muito a gente, que eu gostei de fazer muito. Para conseguir um resultado positivo, nós podemos nos divertirmos com certeza. 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. 5 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 pontos. 5. 6. 6. 6. 7. nós temos que terá um jogador de jogador que está bem rápida e isso já nós estamos e preparando e preparando então nós estamos preparando e preparando a corridação da Bruneo não há um tempo já está pronto ok tem também tem Seja bem, talvez não tenha, sejam até a próxima semana. Obrigado por teráido com a TECON, muito obrigado por teráido com a TECON, muito obrigado por teráido com a TECON, muito obrigado por teráido com a TECON. Tchau, tchau.